Neste momento, 1 milhão e 50 mil alunos aprendem a construir o futuro em escolas públicas recém-reformadas. Neste momento, 97 de cada 100 trabalhadores da região metropolitana estão empregados. Neste momento, milhões de gaúchos circulam em 533 quilômetros de novas rodovias. Neste momento, os gaúchos estão vivendo um grande momento. Governo do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença.